Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso vídeo vai ser com essa bela Spin do Mano Turugo, beleza? Tamo com essa Spin nova aí, ó, ele passou pra lançar aí poucos dias Eu usei ela na última live, se você perdeu a última live, esteja indo lá que foi bem louco, velho, né? Fizemos vídeos na... fizemos a transmissão ao vivo com a Spin, fizemos com força tática, várias diretor de força tática Fizemos louca, foi muito louca a live, galera, então esteja dando like e ativando o sininho Pra quando sair live no canal vocês já chegar junto, beleza? Lembrando que a live pode ser de qualquer jogo, galera, essa última live que eu fiz foi de GTA V Mas a outra, pelo que eu não me engano, foi de PUBG E assim nós vamos indo, beleza? Lembrando, agora eu vou estar mandando um salve pra quem comentou no último vídeo E o último vídeo que eu postei foi de CS, beleza, galera? Foi de CS o último vídeo que eu postei no canal Então, vou estar mandando um salve pras pessoas que comentaram Que foi o Loucão Anonymous, foi o Eric Luan, foi o Rafael PM Mods Games Foi o Krebs Gameplays, foi o Fernando do Code Foi o SJ Gameplays, foi o Alisson Gameplays Foi o Senival22, Francisco da Silva Foi o Klaus 1.8, Chef Fumando Formiga O Eric já mandei Amor do Felipão E o Antônio Bellucci Estalone BR Hashtag 5K Tá chegando em 5K, deve ser E o filho do Tinex Então, esses foram os que comentaram no meu último vídeo Beleza, galera? Então, se você quer salve aí Esteja comentando no último vídeo do canal Que no caso eu vou postar esse Então, você esteja comentando nesse Que aí no próximo vídeo que eu for gravar Eu vou estar mandando um salve pra vocês Lembrando, galera, que a série de Emergência 5, né? Emergência 5 Deu uma parada porque O que que estão me pedindo muito? Eu comecei a série de Emergência 5 E a galera começou a me pedir de Emergência 4 Porque tem os mods, tal, o BR Então, vou deixar isso em aberto O que vocês preferem? Emergência 4 ou Emergência 5, beleza? Então, estejam comentando aí Com hashtag 5 ou hashtag 4, beleza? Eu vou estar contando por esses Pelos hashtags Se você colocar Eu quero 5 Eu não vou estar contando Vai ter que colocar Hashtag 5 ou hashtag 4, beleza? Então, sem mais delongas Vamos lá, iniciar esse patrulhamento Que é a PQRV Viatura diária aí Metropolitana do 40 É, 40 BPM É, viatura 313 aí E vamos lá Então, vamos em que é a PQRV aí Total disposição da rede Aguardando Ocorrências Meu GTA 5, galera Eu vou admitir pra vocês Ele tá cru Tá seco Não tem favela Não tem nada Eu tive que reinstalar ele Porque ele tava crashando Provavelmente foi a Redux Que fez meu GTA 5 Ficar crashando E aí eu tive que tirar ela Beleza? Patrulhando aí Então no que é a PQRV Diminuiu um pouco a velocidade aqui Vamos aguardar que é a Rio Deixa eu ligar o Não, nem vou ligar o rádio Deixa eu ligar assim Que é melhor que eu force a chamada Do que O Copom ficar meio radiando Toda hora a chamada Eita, tiozão O jogo também é bem bonito Né, com a Maker Visual Também não tem o que reclamar dela Olha, a Redux fica muito mais louca Né, ela adiciona Umas coisinhas Pararam bem esse carro aqui Mas eu não vou dar multa não Opa Um roubo Vamos deslocar ali, galera Um roubo em andamento Pelo que eu não me engane Vou ligar só os highlights Não vou dar toque na sirene Que eu não quero Chamar a atenção dos miliantes Beleza? Se eu ver que vai ter algum carro Fechando nós O trânsito Alguma coisa Eu dou uns toques no horn Tipo assim, ó Nossa A viatura Tá muito chique, galera Não tá capotando Nada Tiro, tiro Ouvi tiro Aqui, ó Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, chama apoio Vamos chamar já o O águia Vamos chamar a viatura Não vou chamar a rocã Galera Porque Não quero que os policiais da rocã Sejam alvejados pelos indivíduos Viatura da Da RP Opa Tiro, 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 tiro Tira a Ixi Vem a rocã Véi Nossa Véi Matou o parceiro Não, não Vai, vai, vai Vai Tem uma moto da rocã No encalço É perigo Às vezes Balear o mic Também, ó Pode ver Que até Meu fove Não tá Ajustado Tem que Instalar o mod Tentando acertar Os pneus Um que tá atrás Eu sei que foi alvejado Nossa Véi Que rajado Aí Furei Furei Tem o apoio De uma viatura Aqui O águia Já tá na cobertura Da equipe A viatura Vai fazer o cerco Ali Ó Ó Bateu de frente Parou, parou Puxa a doze Vai, vai, vai Meu tráfico e control Não tá funcionando Nossa Véi Caramba, o que que o policia tava atirando Nossa, o policial da rocã Com essa taça Nossa Chega Calmou Calmou Já morreu Steve Recolheu o armamento Aqui, ó Prontamente Na Na ocorrência É Chamar o IML Também É Eu tô usando Esse radinho Galera Porque eu achei Ele melhor Beleza É Ele ficou Bem melhor Pra Nossa Os policiais Tão azarados Pra caramba Meu parceiro Já sumiu Bom Eu não vou ficar pegando parceiro Não, galera Ó Podem ver Que ele fica sumindo Cadê Vamos ver se ele vai vir Nem vai vir Vamos ver O IML Tá chegando Cadê O IML Tô vendo O pontinho Ali Ah, tá aqui Pra bater Na minha VTE Não Beleza O IML Vai ficar aqui Pelo local Vou ter que chamar Alguém Acho que o policia Da rocã Ali Foi E deixou A mão Dele Vou chamar Aqui Bom Vamos lá Meu parceiro Entrou de volta Dentro da VTR Tá show Vamos Pro lado da praia Agora Eu ia pegar aqui Mas não vou não Vamos pro lado da praia Mas ficar aqui Tá extremo Vamos abordar ele Tanto é que ele tá até Com a bolinha branca Ali, né Vamos ver se ele vai encostar Encostou Jogar ele lá na frente Tá em dois Dois indivíduos Já vi Beleza Copom Erradiu O emplacamento Pra mim É Deixa eu Checar É Quarto Sexto Romeo Yank Whisky Quarto Nono Negativo Positivo Copom Full Médio É Ele tem a licença Full Que é pra dirigir Qualquer tipo de veículo Então vamos Deixa eu manobrar a viatura Aqui Esse carro tá parado Aqui atrás Acho que eu vou colocar o carro dele aqui na frente Assim também Aí Perfeito Perfeito pra mim abordar Pegar meu fuzil aqui Só pra dar aquela intimada Não Na verdade Eu vou pegar E assim Se é mais louco Eu ponho a mão no coldre E vou lá Na arma Olá senhores Tudo bem Senhor por gentileza Habilitação do senhor Documento do veículo Din Enquanto isso Vai checar no carro Long Wood Laptop Androne Picture Sai de uma foto De Sei lá Bota Nada interessante Mosquito Um repelante de mosquitos A licença Tá suspensa Bom senhor O senhor sabe Que tá com a licença Suspensa Vou querer Documentação Dos passageiros Como que é o nome do cara Daniel Bom galera Se der alguma coisa Eu vou Vou pegar Primeira Beleza Vou checar Esse Daniel Aqui Não tem passagem Agora eu vou ter que checar O outro É vai dar a mesma coisa Ainda bem Menos mal Pelo menos Isso o jogo Não mexe Essa é no GTA 4 Uma hora Dá uma coisa E na outra Dá outra Agora eu vou pegar Do outro passageiro Beleza Ele está todo mundo Lari Lari Vamos ver Vamos ver É Licença Está válida E Beleza Bom 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 infelizmente O senhor Não vai poder dirigir O veículo Do senhor Nas condições Que o senhor Está O senhor Está com a licença Suspensa O senhor Não pode dirigir Mas vamos ver Aqui Eu vou ver O que eu faço Bom galera Vamos ver Eu acho Que eu não vou É Atrasar muito O lado de ninguém Não É Vamos ver Aqui Não Pensando bem Eu vou sim É Vou mutar ele Vou falar Que eu Aqui Inspirada a licença Bom Inspirada a licença Não tem licença Né Certo E vou Rebocar o veículo Bom senhor O senhor vai levar a multa Aí no valor De 350 Cês viram ali né galera É o valor Que o jogo dá E 5 pontos Na sua licença Vai ser mais complicado Para você Estar renovando ela E o veículo Do senhor Vai ser guinchado Descer todo mundo Beleza galera Deixa eu ir aqui Para a calçada Beleza O guincho Chegou ali Ó Guincho Prancho Veículo Rebocado Multas aplicadas Cada um Agora Nessa hora O motorista Não tem amigo Olha lá Os dois amigos Foi para lá E o motorista Foi para o outro lado Sozinho E beleza Vamos retomar Em que é PQRV Pelo menos O veículo Com problemas Nós tiramos De circulação Na verdade Não era o veículo E sim o motorista Vamos Para cá Nesse local Aqui Bastante Motocicletas Desse tipo Grande porte Acho que É que os caras Vêm se aparecer Bastante Na praia Como começou A escurecer Os caras Vêm para Esses locais Ponte branco O meu guincho Que eu chamei E agora Nós salvamos No QRV Dispatch calling Unit 1 Lincoln 18 Vem o QRU Daquela Corona Opa Ó tem uma viatura Solicitando apoio Em uma abordagem Ó tá pedindo por favor apoio Cortar por aqui Vai 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 Oxi Meu parceiro pulou Da viatura Sai 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 Libera 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 Contra a mão Não Opa Agora Agora Eu também Puxei E forcei A spin Encostar Aqui No apoio Já Da VTR O que aconteceu Steve Achei que tinha Crachado O que aconteceu É Beleza Vai lá Vamos ficar No QRV Aqui Galera Vem na Roda Cal Vai 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 vai... Para Vou Colocço Caraca Caso É apenas somente o avião que começa a citar! Não afirma que eu vou antechado! Parecia que o cara não ia preoperantear. Vocês viram lá? Não! O cara foi de boa... O policial chegou ao lado dele e tal... Mas depois do nada ele acelerou o veículo. Não afirma... Não afirma que o avião é o carro. Opa! Opa! Puxou no cavalo de pau! Deu mal, hein? deu ao nosso é batendo ter 20 ainda o chique é mesmo a arma que eu não tava fecha fecha fila da mãe vai embora 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 ou lá galera se estão aí no banco do carona e meu parceiro não tá é vocês que estão aí eu vou chamando apoio aí que negócio é louco nós solicitamos apoio do helicóptero águia aí pelo que th nossa velho já era já era com o bateu 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 vai voltar vai voltar a sentir da palio quente nós nossa moça área azarada em viatura vez escorregando tudo aquilo para bater logo na senhora vai 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 ó vai passar no corredor perigo que ele deve ser buzinou tio fez certo fez certo eu tô tentando tirar acertar os pneu pneu furado recarregando nosso armamento ele quer ir para algum lugar aqui só que ele não não consegue não tanto de tiro se eu furasse o tanque do carro seria muito bom também rodou rodou cadê a viatura nossa viatura vem atrás de mim velho parou 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 vamos pegar o taser quem sabe eu não acerte nele caramba não acertou o cara tá roda a nossa quase vai 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 Que batida, cara! Tá eu e o outro polícia aqui, ó. O helicóptero e o águia também tá no apoio. Tô quase atirando nele. Pra ele olhar de ser bobo. Creio eu que o vidro do motorista do carro dele já tá furado. É, por aqui eu não vou acertar, né? Perdeu! Filha da mãe! Cara infeliz, cara. Opa! Parou, 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 parou! Opa! Ano! Opa! Regulação! Opa! 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí